Competências essenciais para o empreendedor. Este foi o tema do evento de ontem na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão, como parte da sétima semana temática do Conselho Regional de Administração de São Paulo. A palestra teve como convidado Carlos Eduardo Ribeiro, diretor-superintendente da CIRP, que mostrou dicas para investir em novos negócios e o planejamento de ações necessárias para aumentar as chances de sucesso. Mais de 100 empreendedores estiveram presentes. O Conselho vem, não só aqui em Ribeirão Preto, mas também em todo o Estado. Nas sedes serão feitas ao longo desta semana 14 palestras, todas relacionadas com o tema empreendedorismo e mais outras 7 palestras, fora essa que está sendo realizada em Ribeirão Preto hoje, na região de suas seccionais. A palestra vai demonstrar exatamente quais as competências importantes para você empreender o seu negócio e levá-lo ao sucesso que você tanto almeja. E a finalidade maior dessa palestra, o meu objetivo pessoal, é incomodar. Eu quero que as pessoas saiam daqui entendendo como é ser empreendedor, mas que saiam assim, incomodadas com o que ela está fazendo e o que ela ainda pode fazer. E aí